E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui no canal o unboxing de uma coisa que vocês não estão acostumados a ver aqui nos vídeos, que é o seguinte, uma mesa gamer, exatamente, olha só que interessante, hein? E essa mesa gamer aqui, ela não vai ficar sozinha, tá? Ela vai ter, sim, uma utilidade muito útil, se é que isso existe, tá? Então nós iremos ver o seguinte, essa mesa, ó, inclusive quem mandou pra nós foi a DT3, essa aqui é a F40, tá? É uma mesa gamer bem mais completa e mais robusta, que tem alguns diferenciais muito incríveis e tem, porém, Hoje nós iremos fazer o unboxing dela e fazer uma bancada de testes com ela, tá? Olha que bacana, a gente vai fazer aqui a união dela com algumas outras coisas, como aquele monitor ali, por exemplo, tá? Então vamos fazer o unboxing, montagem dela, tá? Mas o foco aqui é a mesa, tá? Inclusive quem mandou pra nós foi a DT3, agradeço eles aí pelo apoio, tá? E vamos lá então, né, fazer o unboxing aqui, porque isso aqui é muitíssimo pesado, cara, realmente deve ter o quê? Sei lá, uns 60 quilos, 50? Não sei, mais ou menos. Vamos lá fazer o unboxing e ver se eu consigo montar aí e fazer a bancada de testes, tá? E a gente quer fazer aqui, ó, a bancada de testes nesse canto aqui, porque tem tomada e tal, e também tem perto do acondicionado, então ok, fica mais interessante, tá? E aqui fica apenas a bancada de apresentação mesmo, bancada de testes, onde a gente vai testar o hardware, né? Acho que já tá no nome. Mas ok, então vamos lá pro unboxing e ver do que essa mesa aqui é capaz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra mais vídeos como esse, e também deixa o like aqui embaixo, que é muito importante pra ajudar o nosso canal aí a ter mais motivação, E também pra aumentar a qualidade dia após dia. Então vamos lá pro vídeo e vamos lá! Então beleza pessoal, indo aqui pro vídeo, a gente vai fazer primeiramente o unboxing, como eu falei pra vocês, tá? E não tem como fazer em cima da mesa o unboxing, eu acho que você... é porque... já é porque é uma mesa, né? Não tem como fazer uma mesa em cima da mesa, não tem como, não dá. Então, ó, chegou aqui bem embalado. E tem uma caixa aqui, ó, dentro da caixa. Vamos então abrir as duas caixas. Acho que é interessante deitar, pra poder puxar ali. Então pessoal, olha só, apresentando aqui todos os itens feitos unboxing aqui, certo? Na real, falta a chapa aqui dela, ó, né? Que veio aqui também. Mas todos os itens estão aqui, basicamente, tá? Esse aqui são os dois itens basicamente mais importantes também, eu vou falar pra vocês o porquê disso, tá? Aqui está o manual de instruções, né? Obviamente tem que vir aqui, um negócio desse nível, olha só o tanto de coisa que tem aqui. Então, olha só o manual de instruções aqui da F40, certo? Não sei se vocês repararam, mas é uma mesa um pouco mais premium. Por que disso, Bruno? Porque a mesa, ela é ajustável. Ou seja, a altura dela é ajustável, tá? E isso graças a essas duas pernas aqui, tá? Essas duas pernas aqui, acho que sei lá, tem uns 20kg aqui nesse negócio. E uma coisa muito interessante, que o cabeamento dela, pelo que eu estava dando uma olhada. Que isso, Bruno? Não é a placa de vídeo aqui na mesa? Não, eles têm um cabo aqui mesmo deles. Olha só, pra você poder ligar aqui, ó. Tem esses cabos de seis pinos aqui, no caso, né? Pra poder fazer ligação. No caso, tem dois desses daqui. E aqui também, você tem, por exemplo, ó. Todas as parafusas e chaves que você precisa. E também vem uma chavezinha bonitinha aqui, ó. Dá até pra usar em montagem depois isso aqui, cara. Ó, bacana. Sim, também tem apoio de copo. Também tem um apoio aqui pra você poder colocar uma tomada. Ou algo tipo assim, né? Parece. Pelo que eu estava dando uma olhada. Ó, ajuste de copo aqui e tal, ó. E é isso. Tem aqui outras ASFs também. Então, vamos fazer a montagem disso tudo aqui. Que não vai ser fácil, com certeza. Mas, ok. Vou passar um feedback depois que eu tiver montado. Então, bora pra montagem. Então, pessoal, olha só como que está aqui a montagem da mesa, certo? Já estamos se adiantando aqui na montagem. E tem bastante parafuso. Ela, basicamente, tem que virar aqui, né? As pernas e tal. Pra poder parafusar aqui, certo? E também tem várias outras coisas aqui pra parafusar. Como, por exemplo, essa base aqui que é importante. Tem esses dois aqui também, que é a continuação da haste ali, ó. E aí, isso aqui encaixa aqui, tá? E aí, depois, eu já faço as ligações dos cabos pra poder ficar tudo tranquilo, certo? Então, os cabos já estão ali à espera. E eu tô aqui no manual de instruções porque, né? Nunca tive tanta tecnologia de mesa aqui, ó. No canal, primeira vez, né? Então, tem que ter a lida ali no manual de instruções, beleza? Então, vamos lá. E já damos continuidade na montagem da mesa. Bora lá. Beleza, então, pessoal, depois de mais ou menos uma hora e meia aí de montagem, Obviamente, lendo o manual de instruções. A mesa veio bastante embalada, ou seja, deu até um trabalho aí pra poder desembalar. Mas, isso é um ponto positivo, né? Eu não vejo como isso sendo negativo. E já está montada. Olha só que interessante que ficou, tá? Então, a mesa aí, como posso dizer, muito bonita, né? Tem ali a estética preta, digamos assim. Tem a cor preta. E tem algumas coisas aqui interessantes que eu quero mostrar pra vocês detalhadamente, tá? Então, olha só. O motor dela aqui, pessoal, tem essas funções aqui, certo? Que é subir a mesa ou descer a mesa. Isso eu achei muitíssimo interessante e é o grande diferencial dessa mesa aqui, tá? Pra você poder ajustar da melhor maneira possível pro seu uso. Então, vamos lá, ó. Pra você poder baixar, por exemplo, é só você clicar aqui, ó. Olha lá. Que bacana. Aí você clica ali e para novamente, tá? Pra subir, basicamente, é a mesma coisa. Olha lá que bacana. Ih, tá subindo lá. Então, apoiador de copos. Aqui é o controle geral. Bruno, o que é esse TM aqui do lado, ó? Tem um TM do lado aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma memória ali pra você poder gravar a altura mínima e a altura máxima que você sempre utiliza, tá? Então, isso aqui é bastante interessante se você gosta de ficar movimentando, tá? No meu caso, não vai ser esse. Aqui temos dois furos pra você poder colocar aqui cabos, né? Se você tiver cabos ali do monitor ou algo tipo assim. Eu acho que eu não vou usar isso aqui também, certo? Mas se você quiser, você pode. Embaixo dela tem uma coisa muito interessante. Vamos lá. Então, olha só. Aqui é embaixo da mesa, certo, pessoal? Então, aqueles pinos lá de placa de vídeo que a gente viu, eles ficam ligados aqui, ligados aqui e também os dois são conectados aqui nessa controladora, né? Essa aqui é a controladora, né? No caso, que mexe aqui no painel, né? E aí, depois, a gente colocou aqui esses negócios que eu esqueci o nome, tá? Pra poder fixar os cabos aqui em cima, certo? Pra ter uma organização de cabos. Até na mesa. Olha só o nível que a gente chegou, hein? Organização de cabos em uma mesa gamer. Isso aqui, galera, esse apoiador aqui é pra você poder colocar a régua de tomadas pra você poder conectar aqui seu computador, conectar aqui o monitor e tudo mais. E fica escondido aqui, tá? Então, ou seja, já tem mais organização ainda. A única coisa que tem extra nela, né, no caso, é isso aqui, que é a tomada da própria controladora, certo? Isso realmente tem que ter, não tem como fugir, né? Mas a questão de parafuso aqui, bem sossegado, bem tranquilo, tá? Sem mistério nenhum. Inclusive, tem o manual de instruções bem detalhado. Então, assim, qualquer pessoa, né, pode montar bem tranquilo, tá? E agora vamos colocar aqui o monitor e colocar algum computador, algum componente aqui pra ver como é que fica a distribuição de aqui a bancada de testes, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, bora lá. Então, pessoal, olha aí como ficou. Coloquei aqui um monitor de 27 polegadas, também coloquei um teclado aqui mecânico só pra ver como é que fica a relação de espaço, né? E também um mouse, tá? E olha aí como ficou. Dá pra você poder colocar também o seu PC, se você quiser, aqui ao lado, que eu acho que não seria interessante, né? Mas ok, tem gente que gosta, eu gosto particularmente. Ou você pode colocar aqui embaixo, tá? Outra coisa muito interessante, repararam isso daqui? Exatamente. Temos uma haste aqui, ó. Pra você poder colocar o seu headset, tá? Então, já tem aqui um apoiador de headset, tem um apoiador de copo ali. Então, enfim, uma mesa super completa. E vamos ver, descer aqui, ó. O negócio ali em cima. Olha lá que bacana. Show demais. Então, essa aqui vai ser agora a bancada oficial de testes aqui do TecnoArte, hein? Então, quando a gente for testar hardware, alguma coisa assim, vamos colocar aqui e fazer o teste ali. Bacana, né? Mesa muito bacana, muito bonita. E outra, galera, esse canto aqui, ó, não tem nada, por isso que ele até dá eco, tá? Mas eu vou colocar alguns móveis, algo do tipo assim, quadro, tudo mais, pra ficar bem bonitinho. Vocês sabem que eu mudei aqui recentemente, né? Mas o outro restante das coisas tá tudo aqui. Então, é isso aí. Isso aí é o cantinho de testes agora no nosso canal, cara. Gostei bastante. E, mais uma vez, quem mandou pra nós essa mesa aqui foi a própria DT3. DT3, agradeço eles aí pelo apoio. O Instagram da DT3 está na descrição do vídeo, cara, se vocês queiram dar uma olhada lá, né? Pra você poder seguir o que eles têm de produto e tudo mais, né? E as novidades deles também. E, cara, agregou demais aqui pro nosso canal, tá? Vai ser muito legal até pra apresentação de produtos, tá? Até pra apresentação, olha, alguns takes e tal. Vai ficar bacana. Confere um take aí que eu fiz só pra vocês verem como é que vai ficar. Coloquei a cadeira gamer aqui, galera. E ficou muitíssimo top, hein? Tô pensando em trocar, hein? Tô pensando em trocar de mesa, hein? Olha lá, hein? Mas ficou muito bacana, olha lá. Aí você ajusta ali conforme a sua necessidade, digamos assim, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário aí embaixo. Também espero que você tenha gostado. E o seu like aí embaixo pra gente poder cada vez mais elevar a qualidade do nosso conteúdo aqui. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Nosso seja membro pra você poder ajudar o nosso canal mensalmente, que também está aqui do lado do inscreva-se. E é isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem, tamo junto. E é nóis. Agora sim, cara. Agora tem uma bancada de testes só pra testes, né? Porque antes eu utilizava aquilo ali. Valeu. Abraço. E é o próximo vídeo. E é o próximo vídeo. E é o próximo vídeo.